Vou falar sobre uma combinação bem perigosa, a mistura de direção e uso de celular. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, já aponta que o uso de celular ao volante é um dos principais fatores de risco à segurança no trânsito. Mexer no celular pode ser o mesmo que dirigir com 3 a 4 doses de álcool. A gente vai entender mais sobre isso agora na reportagem que o Alex Rodrigues preparou. Olha só. Movimentação intensa ao longo de quase todo o dia. Essa é uma marca do trânsito nas grandes cidades do Brasil. As campanhas de conscientização para que tenhamos mais segurança são inúmeras. Porém, a quantidade de infrações tem aumentado a cada levantamento feito. Hoje falaremos sobre os perigos que o celular pode trazer durante um pequeno trajeto que seja. Quando a gente fala com relação ao celular, a gente tem cada vez mais presença do celular no nosso dia a dia. Celular para mandar mensagem, celular para o e-mail, celular para fazer ligação, celular para entrar na internet, entre outros fatores que a gente trabalha com o celular. Essa cultura da pressa que a gente tem, tudo tem pressa. E o celular cada vez mais está presente também dentro do automóvel, também em cima da moto e também sendo trafegado junto com a gente. O que acontece é que a principal causa hoje, no século XXI, das falhas de atenção ao conduzir estão sim relacionadas ao uso do celular. Então, e não só o manuseio do celular, que com certeza é muito prejudicial, mas até mesmo um efeito chamado. A gente fala que, apesar de ter desligado o telefone, a gente fica ali uns três segundos, até quatro segundos e meio, pensando no assunto da chamada que a gente acabou de desligar e isso a gente divide a atenção, ou seja, vai faltar atenção para a condução veicular. Esses três, se a gente tiver 100 por hora, três segundos, quatro segundos e meio, isso dá uns 90 metros, é coisa pra caramba, que a gente não está prestando atenção. É ideal na direção veicular, a gente está dividindo com esse efeito pós-chamada, mesmo desligado o telefone. Então, o celular, com certeza, hoje, é um dos fatores de risco com o seu uso. Andando pelas ruas, é difícil não encontrar alguém que já tenha cometido esse tipo de infração, ou até mesmo presenciado acidentes ocorridos por conta do celular. O que a gente mais vê, nesse trânsito aí, a gente está dirigindo, você vê a pessoa no celular e dirigindo, entendeu? É o que mais acontece, entendeu? A pessoa tira a atenção do volante para ficar ali dirigindo, entendeu? É o que a gente mais vê. Já presenciei muitas situações de perigo, inclusive de acidente, né? Porque a pessoa fica no celular, desvia a atenção e acaba colidindo com outros veículos, fechando. Então, já presenciei, já. E até motociclistas hoje em dia? Sim, motociclistas, pedestres em geral, pessoas com essas scooters, né? Elétrica, então, todos os tipos de veículos e pessoas não motorizadas, né? Eu conheço alguém que já se envolveu, mas eu mesma para dirigir e mexer no celular, não. E como é que foi essa história dessa pessoa que você conhece e que se envolveu? Assim, meio que o celular tocou e ela foi atender. No que ela atendeu o celular, ela meio que desviou da moto e caiu. Aí veio o carro de trás e a sorte dela que pegou na moto, não foi nela. Mas a moto dela fez um estrago bastante. De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito, em 2021, 250 mil motoristas foram multados por dirigirem falando ao telefone. Agora, em 2023, com uma fiscalização muito mais rigorosa, somente em janeiro deste ano, mais de 136 mil condutores foram multados por aliar em direção e celular. Os aparelhos não são proibidos dentro dos veículos, mas existe uma maneira correta para a utilização. Se for usar, por exemplo, o celular como efeito de mapa, como efeito dos aplicativos de localização, antes de ligar o carro, já coloca a localização e já dá uma olhada na localização para você ter ideia do caminho que será percorrido. Além disso, desabilitar ou, de repente, o modo avião com relação às chamadas e com relação principalmente às mensagens, porque o manuseio do celular são duas distrações. A distração de atenção e a distração do manuseio do celular, porque você vai responder a mensagem. Então, tentar evitar ou tentar até avisar mesmo. Eu sei que você quer falar comigo, mas eu vou demorar 20 minutos, 30 minutos em deslocamento para poder retornar a essa chamada. Tudo bem, já está avisado e pronto. Isso já dá um aviso prévio e já diminui bastante o risco dessa interação, risco de você acabar se envolvendo em algum sinistro e risco também de você acabar sendo penalizado por esse manuseio, por esse uso do celular dentro do carro. Em um levantamento feito no Rodoanel, em São Paulo, a cada 10 veículos que trafegam pelas rodovias, em quatro os motoristas fazem uso do celular enquanto dirigem. Antigamente, essa era uma preocupação apenas com os condutores de carros, mas atualmente os motociclistas, principalmente que trabalham com entregas, têm feito o uso do celular de maneira inadequada. Com relação ao motociclista e o uso do celular, a gente vê cada vez mais, predominante sim, principalmente com relação à entrega, do uso bastante da localização, né? Mas imagina, a partir do momento que o trânsito ou que a direção veicular exige bastante da gente, tanto em nível operacional, quanto nível de planejamento, quanto nível de atenção, interação com os demais veículos, destinar parte dessa atenção ao uso do celular é um pouco perigoso, é um pouco perigoso. Então, tentar minimizar o máximo possível dessa interação, a gente sabe que, por exemplo, o efeito de localização, já tem estudos que falam que tem um pouquinho menos efeito nessa parte da atenção, da distração, porque você faz um planejamento e você acaba vendo muito mais, não tão periodicamente quanto o efeito de ligação, quanto efeito de mensagem, quanto efeito de comunicação, porque você fica ansioso até para o que será que mandaram aí para mim, o que será que está veiculando no grupo, será que tem uma próxima entrega, trabalho? Então, enfim, eu acho que dentro das circunstâncias, quanto menos usar esse aparelho, entender que você está distribuindo essa atenção com outras coisas, entender que você está num modal talvez o mais perigoso, que é o uso da moto, entender que qualquer distração, qualquer areia na pista, qualquer chuva ou que o pneu desiste, talvez você precise de toda a atenção, todas as duas mãos para poder contornar da melhor forma possível aquele pequeno imprevisto na via. Então, feito isso, eu acho que mais conscientização mesmo do uso e essa combinação de moto, celular, carro, celular, pedestre e celular, talvez o celular não seja o melhor instrumento aí e para, no efeito deslocamento. É, a saída para mudar essa realidade é a conscientização, né? Não dá para colocar ali um fiscal em toda a rua para garantir que as pessoas não estão usando o celular. E a gente tem que pensar que quando a gente pega o celular ali, fica 20 segundos, o carro anda uma distância muito grande, praticamente sem motorista. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, tem que ter esse cuidado ali quando a gente pega o carro, deixa o celular ali no cantinho. Eu sei que é difícil, né? Chegou a notificação, a gente fica curioso ali para saber o que é, mas não vale a pena correr esse risco não, tá bom?